Deu porta, deu porta, vem com o MF aqui Morremos, morremos Morremos, morremos, morremos Corre, corre Nossa, morremos É casado mesmo Ai, 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 eu não vi o bicho Ai, ele tá onde? Meu Deus Tá trouxe? Não, 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 não Corre, corre Ai, meu Deus, eu tô correndo Meu Deus, me ajuda Foi morrer, cara Não, 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 desculpa, corre Corre, piranha, corre Fala, galera, sejam bem-vindos A mais um vídeo, trazendo hoje pra vocês Uma exclusividade que lançou recentemente Fala, Vinícius, como é que você tá, cara? Fala, galerinha do WhatsApp Beleza? Beleza, mano Então, galera, estamos trazendo pra vocês aqui hoje no canal O jogo Demonologista Meu Deus É tipo um Phasmophobia 2.0 Muito louco E estamos trazendo em primeira mão pra vocês Não é isso, Vinícius? É isso, você jogou muito brabo, velho Cara, esse lobby, inclusive Ficou muito da hora, né, mano? Mano, tá muito louco, velho Tipo, dá pra tomar um banho aqui, pá Ah, Banshee 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 Que isso, caraca? Pareceu um hit, meu irmão Que viagem é essa, velho? É, meu Deus Então, bora, galera, bora Casa abandonada Casa abandonada, galera A gente tá nível 1 Nossa, eu ainda não me familiarizei com os botões aqui A gente tá nível 1 E vamos trazer pra vocês em primeira mão, então Sem mais delongas Bora começar, Vinícius Bom, chegamos aqui, então, galera Olha que bacana Aqui é uma tenda que a gente armou Tipo uma tenda militar Diferente do Fasmo Que é um caminhão bem bacana, né? Sim, mano, uma da hora, né? Olha os itens, rapaziada Tipo, eu não sei de que ano isso aqui Mas olha isso aqui, ó É um MF-5, mano É uma baratinha Mano, muito feio, mano É, mas é da hora Tem dois relógios de pulso Uma barata E funciona como MF-5 Muito da hora, mano A luz, a luz, a luz É um cano PVC, ó É um cano PVC Muito da hora, velho Vai, bora Bora pra gameplay, Vinícius Vou levar a luz UV Ó, isso aqui é uma UV, galera Esse aqui é um... É tipo um dot Esse negócio grandão aqui Esse do lado aqui Essa caixinha aqui É a Spirit Box E aquele ali em cima Aquela bússola com uma lupa É uma detector de ectoplasma Inclusive, Vinícius Pega o seu set Que você se emprega Ah, é, não vou Leva isso aqui, mano Não sei usar isso aqui, não Você quer levar a Spirit? É... Deixa eu ver É, leve a Spirit Então, tem que levar a Spirit Será que não é bom Levar a escrita que demora pra caramba Dar, não? Pô, mas aí eu tenho que deixar Alguma coisa aqui, mano Não, vamos assim mesmo Vamos assim mesmo Vamos assim mesmo A gente achou a sala do fantasma A gente volta correndo Pra pegar as coisas É mesmo? É mesmo Vambora Ah, já vou levar a Spirit Então que a gente já testa Que eu já testo de uma vez É, Spirit, pô Spirit early game Ai, que sur... Ah, é o barulho dos crucifixos Batendo É, ó galera Como que é enfeitado o jogo, ó Essa casa é do mal, hein Ó, carne moída Como o Vinícius fala É Você é louco, meu irmão Tá louco Então bora começar a gameplay, galera Olha que bacana essa casa Uma assombrada Cara, a gente... A gente passa a correr Não, nem preste tanta atenção Nos detalhezinhos assim Ah, também não É bem bonitinho o jogo, né, mano? Não é? Mano, muito bacana mesmo Ah, a gente sempre esquece de ver Será que a gente consegue pegar... A gente sempre esquece de ver O nome do fantasma, Vinícius Ah, eu vi, eu vi, eu vi É o quê? É Isabela O'Connell Boa Cara, será que essas velas A gente não consegue pegar No parque, não? Não, provavelmente não Ó, começou, hein, galera Isabela O'Connell Isabela? E lembrando que é inglês, hein? Ah, ah, give us a sign Isabela Give us a sign Ô, 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 ô Vinícius, Vinícius, Vinícius Falou comigo aqui Falou comigo aqui Não, mas o MF não tá coisando, não Não, não, não Mas me deu um negócio na sanidade Are you here? Test spirit, test spirit Ela fala com todo mundo sozinho Não, não vi isso, não vi isso Are you here, Isabela? Give us a sign Are you here? Isabela? Give us a sign Give us a sign, Isabela Não achando aqui, não Pô, me deu um evento Aí, não deu pra você, não? Não Aqui, essa vela aqui, se pá, hein Deu pra pegar? Deixa eu ver Não, não dá, não, não, não Give us a sign Será que não tem uma vela pegável aqui? Cara, eu não sei, por enquanto Opa Cara, meio susto com o fantasma Eu já sabia que ele tava ali Ó, o fantasma ali é um fantoche, galera Give us a sign É, Isabela Give us a sign Give us a sign, Isabela Pô, sempre tá aqui, né? Ela tá aí? Não, ela sempre tá aqui, né? Ah! Tá Ah, eu sou hot MF, MF, MF Não Ah, então era um cinematográfico, mano É, nossa, que susto da tarde Nossa, também Give us a sign Caraca, Isabela Give us a sign Isabela Pô, será que é cinema? Não, o MF não contou Não, então é cinematográfico Não é evento Give us a sign Isabela Give us a sign Vamos sair, vamos sair É, vamos andando, vamos andando Aparentemente não parece aqui É Isabela O'Connor Give us a sign Isabela Give us a sign Isabela Give us a sign Isabela Isabela Ah, é, é, é Ah, sai daí Sai daí Sai daí que você vai levar Ah, Vinicius Olha o que tem aqui no chão O que? Tabuleiro de xadrez Mas não vamos usar Não vamos usar não Não vamos usar não Porque a gente ainda não sabe Como funciona direito Give us a sign Não, 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 não Give us a sign Absoluta, absoluta Give us a sign Bora, Vinicius Bora, 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 bora Pô, tô tentado a usar, hein Não, véi, não Não Não, não, não A gente não sabe como funciona ainda Se é igual a fosonfobia A gente não sabe Give us a sign Ah, que é isso aqui, ó Victoria Ai, virou Que que foi isso? Liberou a sala O Vinicius descobriu um easter egg Victoria 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 Quem é a Victoria? Ah, abriu mais, Vinicius Breno, o que que você Que é isso? Eu não sei Dream 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 Será que a gente vai falar Meu Deus Vinicius, a gente tá Que loucura é essa? É easter egg? Não sei Vinicius, a porta fechou Vinicius Tem uma coisa escrita My name is Victoria Your name is Victoria Victoria? Ai, Vinicius Que que tá acontecendo? Eu tô com medo Que loucura é essa? Eu tô com medo, cara Olha, tem alguma coisa escrita aqui, ó Eu vi O que que é isso? O que que tá escrito? Calma, calma, calma Give us a sign Victoria Victoria Are you here? Eu não consigo sair Nome do fantasma, qual que é? Isabela O'Connor Isabela 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 O'Connor Isabela O'Connor Victoria A gente tem que... Ixi, Fernando Calma, calma, calma Calma, calma Eu tô com três Vinicius O que que tá escrito ali? Ali em cima Ali, ó Tras você, na parede O que que tá escrito? Eu não consigo ler Não tá em inglês E tá estranho Cafendower Cafendower Tá muito alto o som Cafendower My name is Victoria Victoria Isabela O'Connor Pera, pera My name is Victoria Your name is Victoria Pô, deve ter alguma coisa aqui Que a gente tem que fazer Calma, vamos lá, vamos lá Deve ter alguma coisa aqui É, é aqui A gente tem que falar o nome dela Your name Não, mas deve ter uma pista aqui em volta Your name is Isabela O'Connor Isabela O'Connor Ih, tamo preso, Vinicius Anger Tem razão Era Anger Tava lá no quadro É, mano Aqui, ó E o que que tá escrito aqui? Cafendower Calendower O que que tá escrito? O que é isso? Não sei Vambora, vambora, Vinicius A gente perdeu muita sanidade aqui Isso aqui pode ser outro Outro Ai, ai, ai O que que foi isso? Aquilo ali pode ser outro easter egg, Breno Vinicius Olha o quadro O quadro tá se mexendo? O quadro se mexeu Meu Deus Que loucura Será que Meu Deus, vambora Olha Vambora, vambora, vambora Aquilo ali deve ser outro easter egg Vamos tentar ver Não, eu acho que o easter egg acabou aqui, velho Cafendower 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 Dower Cafendower Vambora, vambora, vambora Ah, não sei Vambora, vambora Caraca, você é louco, velho Descobrimos um easter egg aqui maroto, velho Olha, é a Anger mesmo, não é? E o fantasma? É Isabela Aqui Mexeu aqui, mexeu aqui Deu o MF aqui MF3 Give us a sign Isabela Give us a sign Isabela O'Connor Deixa eu pegar Deixa eu pegar a ectoplasma Ai, ai, ai Ai, ai Vinicius Vinicius Corre Tá vivo? Foi a aparição, foi a aparição Ela tá aqui, ela tá aqui Teste, 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 teste Ela fala com todo mundo? Não sei, não sei Vai pro quarto Teste, teste, teste Bravo, socorro Não Que que é isso, meu Deus do céu Você tá vendo isso que eu tô vendo? Eu vi A porta fechou MF4 Não vejo digital Calma, fica aí dentro Fica aí dentro Vai, vai, vai Are you here, Isabela? Isabela, are you here? Tá, tá aqui, ela, tá aqui Ela respondeu, Espirit? Respondeu, respondeu, Espirit Dê-nos um sign MF4 só Porta Porta Foi o quarto que não mexeu? Dê-nos um sign Tá, vambora, vambora, vambora Dropa tudo, dropa tudo Capitão MF4 por aqui Meu Deus Caramba, tá mexendo muita coisa Vambora, vambora Vamos morrer Vamos lá, vamos lá Corre, corre Ó, dropei as coisas no corredor Corre, corre, corre Você é louco Bora Ai, merda, a grande tá seca, mano Já Ui Meu Deus Nossa, mano, o que que é isso, velho? Parece exorcismo isso aqui, velho Meu Deus, corre, calma, calma Do filme exorcista Tá tudo se movendo Caraca, velho Você é louco, calma Vamos lá Ai, meu Deus Eu vou continuar com o MF, mano Porque a gente não tem certeza se não é o 5 ainda Não, tá certo Eu dropei as coisas lá Dropei ectoplasma E... UV Eu vou levar o dot agora Mas acho que a gente tá louco, viu? 70 por 60, viu? Ah, vai dar ruim Deu resposta da caixa Tá, vamos lá Depois não vamos desmarcar nada Vambora Resposta da caixa espiritual Beleza, bora Caraca A gente descobriu um easter egg da hora, mano Nossa, maneiro demais, velho E muita coisa acontecendo ao mesmo tempo Só que eu acho que a gente vai morrer essa play, viu, Vinícius? Será? Mano Ó Ó o Psyl lá Ó o Psyl Nossa, perdi Galera, tem um outro easter egg ali Que é um Psylzinho É um bichinho que aparece ali Igual o quadro se mexendo Doideira Loucura com doideira, como diz o Vinícius Loucura com doideira A gente já descobriu essa aqui no corretão Deixa eu ver, deixa eu já cortar o M&M Bora, bora, bora Isabela O'Connor Dê-nos um sign Isabela Olha Por que ela mexeu? Aqui, MF4 O que que foi? O que que foi? Foi alguma coisa aqui Botei o dot aí no chão Não vejo o ectoplasma É ESG, ESG Não costuma falar dot, não É, né? ESG Dê-nos um sign Isabela O'Connor Dê-nos um sign Caramba Eu escutei ela mexendo Deixa eu fechar as portas É, boa, boa, boa Eu não vou fechar essa daqui Dessa aí, senão a gente se lasca MF4 Ela mexeu alguma coisa aqui Acho Oi, falou no meu vidinho Meu Deus, ela falou no meu também Dê-nos um sign Show yourself Isabela Give us a sign, Isabela Give us a sign Isso é porta? Não ouvi, aonde? Não sei, não sei Ai! Dot É ESG É ESG, ESG Bro, boa, 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 boa ESG Falta uma Give us a sign Open a door Open a door Opa O que que foi isso, Vinícius? Vinícius, vem aqui mais perto Vem aqui do meu lado, cara Não fica longe não Padre Eu já tô aqui pra preparar pra correr já Ah, isso aqui Isso aqui deve ser um easter egg também Calma, calma Não faz ainda aqui Nossa sanidade tá indo pro saco É, doeu Ali, ali Jogou ali Peguei Caramba, de novo Que susto da peste Meu Deus do céu Ela tá dando muito sinal E ela tá aqui, óbvio É, cara, eu não tô O que mais de evidência a gente tem que pegar? É, não sei É, falta o quadro É, digital MF Ou Temperatura negativa, não é? Ah, negativa não deu Give us a sign Aí, porta, porta, Vinícius Do you wanna play with me? No, I don't want Não, 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 não Faz isso não Deu porta, deu porta Vem com o MF aqui 2 Morremos, morremos É, caçada, é, caçada Morremos, morremos Morremos, morremos Corre, corre Nossa, nossa, morremos É, caçada mesmo Ai, 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 ai Eu não vi o bicho Ai, ele tá onde? Meu Deus Eu trouxe Não, 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 não Não, 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 não Você morre? Corre, corre A, vai, vai Eu morrer Não, eu morrer Eu morrer Eu morrer Eu morrer Eu morrer Eu morrer, me ajuda Eu morrer Eu morrer, cara Cara, eu morrer Não, não, não Desculpa, corre Corre, o cracu do maluco Corre, corre, corre Morri, morri, Vinicius Meu Deus Morri Ai, mano Ai, morri, Vinicius Você vai morrer também Tem que pegar a última evidência, vê o quadro Ai, galera, tô no mundo dos mortos Nossa, tá mó escurão, véi Caramba Vinicius, você consegue me ouvir? Tá me ouvindo, né? Consigo te ouvir, consigo te ouvir Eu tô... Opa Consigo fazer Eu não consigo mais marcar fantasma, né? Droga Não, não consegue Droga, perdi, galera O Vinicius ainda pode ganhar alguma coisa Só que ele tem que adivinhar Olha meu corpo aqui no chão Meu Deus do céu E aí? O que você vai fazer? Vou pro caminhão Pro caminhão não, pra tenda E pô, vou pensar aqui Vamos lá, deixa eu tentar pensar Ah, mano A gente tava ativo, tava ativo Não deu temperatura Esse é fato Deixa eu ver o que que não pode ser aqui Se eu desmarco Não deu temperatura Não deu EMF Não deu Não deu Ectoplasma E não deu É UV O que que sobra? Pô, mas aqui É você andando aqui do meu lado? Pô, eu andei aqui Você viu alguma coisa? Você viu um vulto? Não, eu ouvi barulho de terra mexendo Foi eu Deve ser você Mas deve ser... Não, você deve ouvir o mapa Não eu Tá, tá, Vinicius Me fala, me fala Elimina o que não é E me fala o que sobra Mano, por experiência própria Pode ser Ectoplasma Eu acho que é a mancha de Ectoplasma Tá, mas se você tirar... Ó, tira a negativa Certo? Tirei negativa e tirei EMF Sobrou impressão Lona e Ectoplasma Só que impressão você já confirmou que não é, né? Tira a lona e a impressão Impressão, mas pô, e se for lona E ele estiver demorando a desenhar? Pô, mas aí... Será que eu consigo ver lá? Eu vou lá ver Pode ir lá, pode ir lá Pode ir lá, pode ir lá ver Tá, entre Iblis e Guipo Aqui pra mim Deixa eu ver se eu... Deixa eu ler Se for Ectoplasma é o quê? Se for Ectoplasma? Deixa eu ver Ectoplasma é Guipo Lê o Guipo pra nós aí Então, deixa eu ler Fantasmas... Cadê o Guipo? Guipo é... Não temos dados Ah, galera Não tem dados Opa, opa Eu... Vinícius, Vinícius, Vinícius É lona, é lona, é lona, é lona É lona? Aqui, galera Aqui, 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 ó Você vai ver no vídeo Você vai ver no vídeo Ele desenhou uma caveira com uma flor Ele desenhou uma pintura Cara, o fantasma é uma... É Iblis, é Iblis Vinícius, Vinícius O bicho aparece pra mim aqui Quando eu tô morto, velho Sério? Aff, não esperava Não esperava, velho Posso ir embora? Posso ir embora? Calma, deixa eu ir junto Deixa meu fantasma entrar no carro também Pera aí, pra mostrar pra galera Ó, galera Se eu não tivesse morrido Eu ia embora com o Vinícius aqui, ó Vinícius Deixa eu cantar a música do Supernatural, vai É... No Supernatural O Jim revive várias vezes Então eu vou reviver também Pode entrar no carro Pode entrar Pode entrar Ai, deu certo, hein Iblis Não ganhei nada, velho Você upou? Eu ganhei Ah, não Nossa, nível 1 ainda Nossa, mano Mas esse jogo é louco, hein, Vinícius É louco demais, velho É isso, então, galera Vamos ficando por aqui, meu O jogo é muito bom Faz uma fobia 2.0 Muito bom mesmo, velho Tá louco Tipo, ele lançou antes de ontem, né Que eu tô gravando agora Lançou dia 27 de março, né 2023 E, pô, o jogo tá com acesso antecipado Tem muita coisa pra melhorar ainda Mas já dá pra ver que tem muito potencial, né, mano Sim, mano Esse jogo é incrível, velho É incrível, é incrível Então é isso, galera Muito bom Espero que você tenha gostado Se você ficou até aqui, deixa um like Um comentário Se inscreve E até o próximo vídeo do canal Valeu, Vinícius, pela participação Sempre Ilustre Valeu, valeu Tamo junto, velho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho